Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Elívia Soares, estou aqui com vocês mais uma vez para hoje falarmos dos textos da cultura digital. Mas antes de iniciarmos o nosso assunto, vamos fazer uma breve revisão do que vocês estudaram na aula anterior. Vamos lá, acompanhem o slide. Vocês estudaram sobre o humor, a ironia e a crítica nos gêneros textuais, charges e memes presentes em textos jornalísticos. Agora nós vamos ler um texto pertencente a um desses gêneros textuais. Vamos lá. Olha só, no texto aparece a imagem de um homem com a roupa branca. Ele pergunta para o outro, o senhor não sabe que é para ficar em casa e não sair na rua? E o outro homem que está com a trouxa nas costas, descalço, responde, mas eu estou em casa. Gente, eu pergunto para vocês, como é chamado o gênero desse texto? Vamos analisar os elementos dele para acharmos a nossa resposta. Olha só, esse texto, ele possui elementos da linguagem visual e da linguagem verbal. A linguagem visual, ela é composta por imagens e a linguagem verbal é composta pela escrita. Então temos aí uma linguagem mista, quando há a junção das duas linguagens. Vamos analisar o segundo ponto. O tema desse texto é temporal. O tema temporal, como vocês viram na aula anterior, se trata de uma situação que acontece na sociedade, que é repercutida, mas que é passageira. Ela não é permanente. Agora vamos para o último tópico. Finalidade do texto, criticar com humor e ironia revelando a opinião do autor. Observem, gente, que esse texto, ele tem uma intenção, tem uma finalidade, que é fazer uma crítica. Esse texto está relacionada à frase repercutida na sociedade, fique em casa. Mas esse texto critica a falta de atenção aos moradores de rua, que estão expostos ao vírus por não ter onde morar. E além disso, esse texto faz uso do humor, porque é cômico. O personagem que representa a figura do médico perguntar para o morador de rua se ele não sabe que é para ficar em casa. E também traz a ironia. A palavra ironia, ela tem múltiplos sentidos. No caso desse texto, a ironia se dá pela duplicidade de sentido. O explícito, aquilo que está escrito no texto, te leva a um implícito. E você só consegue observar isso se você associar o texto a um contexto, a situação. Relembrada a última aula, então verificamos que esse texto se trata do gênero charge, se trata de uma charge. Nessa aula que vocês viram, vocês estudaram sobre charges e memes. Nós vamos continuar falando sobre gêneros textuais, mas nós vamos falar hoje sobre os textos da cultura digital. Acompanha comigo o slide, vamos lá. Textos da cultura digital. Os textos da cultura digital surgiram em decorrência dos avanços tecnológicos. Na década de 90, a internet não alterou apenas as relações sociais, mas também revolucionou o caráter linguístico. Dessa forma, novos gêneros textuais digitais surgiram. Gente, os gêneros digitais, eles não existem há muito tempo, como a crônica, por exemplo, que surgiu na era cristã. A charge surgiu no século 19. Os textos da cultura digital, eles surgiram com os avanços tecnológicos. Aí você imagina, a internet nos Estados Unidos, ela iniciou no final da década de 60. No Brasil, ela chegou em meados da década de 80. E ela só veio se expandir, ela só veio se popularizar em meados da década de 90. Então, você observa que os textos do gênero digital, eles não são textos antigos. Com os avanços tecnológicos, surgiram novas formas de comunicação. E essas novas formas de comunicação foi que trouxeram os novos gêneros textuais digitais. A tecnologia, os avanços tecnológicos, não mudou somente as relações sociais entre as pessoas, mas também mudou a forma de se comunicar, mudou o caráter linguístico. Temos agora uma linguagem mais rápida, mais precisa, não é isso? E mais poupada, a economia de palavras. Vamos ver o primeiro texto que eu trouxe para vocês do gênero digital. Acompanhem. Olha só, gente, o texto 1 aparece uma mulher, aparentemente ela está emocionada, chorando, e ela limpa o seu rosto, as lágrimas, de maneira delicada, como se não quisesse manchar a maquiagem. Agora vamos para o texto 2. O texto 2 aparece uma jogadora de futebol, provavelmente fez uma atuação muito boa em campo, porque as suas outras companheiras também vibram junto com ela. Vocês perceberam que os dois textos possuem a mesma composição e elementos? perceberam que eles são semelhantes? Qual o gênero textual que eles pertencem? Eles pertencem ao gênero textual digital Graphics Interchange Format. Gente, esse gênero textual é o GIF, pronuncia-se também GIF. Quem tem acesso à internet conhece esse gênero textual, né? Talvez quando passou o gênero você já percebeu que se tratava de um GIF, né? Infelizmente, a internet ainda não é uma democratização, não há uma democratização no Brasil. Muitas pessoas ainda não têm acesso à internet, né? E não conheçam esse gênero textual. Mas esse gênero textual, o GIF, que se pronuncia também GIF, segundo o dicionário de Oxford, se trata de um texto compacto. De um texto compacto em que imagens são simultaneamente passadas automaticamente e se forma um vídeo curto, né? O GIF é uma forma de comunicação. Então, se trata de um gênero textual digital. Agora, nós vamos conhecer outro gênero textual digital. Acompanha. Olha só, vocês veem uma imagem, observem de onde essa imagem foi retirada, tá bom? Para a gente poder falar sobre o próximo gênero textual digital. Tudo bem? Então, vamos lá. Vocês perceberam que a imagem se trata de uma página da internet muito conhecida? Esse site, Wikipédia, é só um exemplo que encontramos o gênero virtual Wiki. Pessoal, vamos falar agora do gênero textual digital Wiki. Geralmente, quem tem acesso à internet não conhece esse gênero. Esse gênero textual, gente, digital Wiki, ele se trata de um texto com a característica principal de colaboração. É um texto colaborativo. É um texto que é formado a partir da junção de informações de várias pessoas. E por que que eu coloquei a página da Wikipédia? Quando o professor geralmente pede uma pesquisa, você acessa o Google, esse site, a Wikipédia, é um dos primeiros sites a aparecer. Muitos professores dizem para vocês não pesquisarem nele, porque geralmente ele contém informações falsas. Mas por que que os professores dizem isso? Porque essa página, a Wikipédia, ela é formada pelo gênero digital Wiki. Várias pessoas contribuem com as informações lá presentes. Elas podem editar. Segundo os responsáveis pela página da Wikipédia, eles filtram as informações falsas e não deixam que essas informações cheguem para você. Então, no caso a Wiki, é um texto digital muito grandioso. É um texto que permite a colaboração de outras pessoas. É um texto que permite a interação entre as pessoas, a troca de informações. E o mais legal, gente, da Wiki, é porque se trata de um texto que é coletivo, não é individual, como estamos acostumados a produzir em sala de aula. Agora, estudado o gênero Diff e o gênero Wiki, vamos estudar outro gênero textual digital. Olha só, gente, texto 1, nunca diga que não tem nada para fazer perto da sua mãe. Texto 2, só observando, você aí no Facebook, em vez de estar estudando. O gênero dos textos que você acabou de ler é chamado de meme. Você provavelmente reconheceu e ou já compartilhou um nas redes sociais ou no WhatsApp. Mas se alguém te perguntasse o que é meme, você saberia responder? Olha, gente, muito quanto foi passado esses textos, talvez vocês já identificaram que se trata de um meme, porque é impossível quem acessa a rede abrir uma página de rede social, abrir um site e não se deparar com um meme. O gênero dos textos que você acabou de ler é chamado de meme. Você provavelmente reconheceu e ou já compartilhou um nas redes sociais ou no WhatsApp. Mas se alguém te perguntasse o que é meme, você saberia responder? Gente, é impossível você abrir uma página da internet e não se deparar com um meme. Mas o que é que é o meme? O meme, essa palavra, ela foi usada pela primeira vez em 1976 por um escritor britânico. Ele usou essa palavra no livro dele, o gênero egoísta, e ele nem sequer sabia que um dia essa palavra ia ser usada na cultura digital. E nos anos 2000, ela começou a ser usada na cultura digital, como um texto da cultura digital, como uma mensagem que pode ganhar várias versões e se prolifera, se dissemina na internet, se espalha, se viraliza. Viralizar é no sentido de se espalhar, se disseminar na internet. Então o meme, ele é composto pela linguagem verbal e não verbal, imagem e texto escrito. Ele geralmente é um texto de humor e retratam a situação do dia a dia. As pessoas geralmente se identificam e compartilham. Não sou eu, não é você que indica que tal texto é um meme. Ele se tornará um meme à medida que ele viralizar. Então ele é considerado meme. Agora vamos ler outro texto, outro meme, para nós falarmos um pouco mais sobre esse gênero textual. Olha só gente, apoie o comércio local. Comércio local, na tampa da garrafa, está custando R$ 3,49, mas há uma etiqueta colocada pela mercearia que o refrigerante custa R$ 6,00. Atenção, é necessário ter cuidado com o que se compartilha. Pessoal, um texto desse, geralmente as pessoas se identificam e logo compartilham. Só que é preciso você ter cuidado com aquilo que compartilha na rede. É preciso ter ética nas redes sociais. Ter cuidado, porque muitas vezes algo que você considera cômico ou engraçado mostra uma situação vexatória de alguém, de uma criança, de uma mulher, de um homem. Então não há necessidade de ser compartilhado aquele meme. Esse texto que eu trouxe para vocês, por exemplo, é humor, é cômico, mas pode até, implicitamente, desestimular uma ação de as pessoas não comprarem no comércio local por ser mais caro. Então, cuidado com aquilo que se compartilha. Já que vocês entenderam nossa aula de hoje, que nós falamos sobre os gêneros digitais, vamos praticar um pouquinho? Olha só, leia o texto abaixo para responder as questões. Há o congel e venha a imagem de um homem. Número 1. Sobre o texto apresentado, assinale a alternativa correta. Letra A. A linguagem visual não está relacionada à linguagem verbal. Pessoal, é claro que está relacionada. O texto escrito está relacionado com a imagem, porque o texto escrito ao faz referência a esse homem que é chamado de Alfredo Patino, um homem muito conhecido no cinema, conhecido como Al Patino. Então faz referência sim, está relacionado sim. Letra B. O texto possibilita apenas uma leitura, apenas uma interpretação. Não, pessoal. Al com gel, se você pronunciar rapidamente, sai o som álcool gel, que é o produto muito utilizado para a limpeza das mãos, né? Muito utilizado até ultimamente. E ao mesmo tempo, tem a outra interpretação. Do al, al patino, está com gel no cabelo. Você observa que o cabelo dele está para trás, como se estivesse com gel. Então a letra B está incorreta também. Letra C. Não se pode considerar um gênero textual, pois não é organizado em parágrafos. Gente, por favor, tirem a ideia de que texto é organizado em parágrafos, que texto é algo extenso, que tem que estar numa página. Texto é tudo aquilo que transmite uma interpretação, que tem uma função social. textual. Texto é aquilo que comunica. Pode ser uma imagem, pode ser uma frase, pode ser um texto escrito também. Pode ser um poema em versos e estrofes, tá bom? Então a letra C está incorreta. Letra D. Para que haja entendimento da duplicidade de sentido do texto, é necessário conhecer a personalidade da imagem. Isso mesmo. Você só entende o sentido duplo do texto se conhecer que esse homem se trata do al patino, para você entender a frase al com gel no seu outro sentido. Então o nosso gabarito é a letra D. Tudo bem? Agora vamos para a questão número 2. Os gêneros textuais são classificados conforme as características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem, composição e ao conteúdo. Considerando essa afirmação, o gênero digital lido se trata de Letra A. Uma charge digital, pois se utiliza da crítica com humor, essa alternativa está incorreta, pois o texto ele traz humor, mas nesse texto ele não traz uma crítica. Letra B. Um diff. Trata-se de uma montagem de imagens que se sucedem automaticamente. Não podemos considerar diff, porque o diff ele traz uma imagem com movimento. Letra C. Um meme, porque há humor na imagem, além de se tratar de um texto que rapidamente pode ser viralizado. Essa é a nossa alternativa correta. Vamos verificar por que a D está incorreta. Uma wiki, já que se trata de um texto produzido de maneira colaborativa. Não, gente. A wiki geralmente vai ser um texto em parágrafos, pode ser inserido tabelas, imagens, mas não se trata de uma wiki. Então nossa alternativa correta é a letra C. Tudo bem? Vamos revisar o que a gente aprendeu hoje. Para concluir nossa aula, vamos, olha só, revisar. Você aprendeu sobre os gêneros textuais que surgiram na era digital. Gente, há vários outros gêneros textuais da era digital. Por exemplo, o comentário, o blog, o vlog, entre tantos outros, mas aqui abordamos apenas esses três. Perceberam que os gêneros virtuais mobilizam diferentes linguagens e expandem os sentidos. Eles são diversos e se propagam rápido, por isso é necessário atenção e reflexão ao que é compartilhado. E por fim, toda produção textual, seja ela uma imagem, seja uma frase curta ou seja um texto mais extenso, que são produzidos utilizando a tecnologia, tratam-se de gêneros textuais digitais. Então é isso, gente. Terminamos nossa aula hoje. Se você quiser saber mais sobre o assunto, acesse o link que aparece na tela de vocês. E não esqueçam de acessar a nossa página Eduque Acre. Muito obrigada. E aí E aí E aí